E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. É desse jeito, é, você não aprendeu ainda que a cultura do hip hop gira em torno de respeito, sendo que você tá desmerecendo a minha rima, por isso a saga não continua, então você vai pagar as contas dentro de casa e quando você sair o chamo de cober na rua. É, mas o que funciona já tá embaixo do meu pé porque não sabe fazer verso, porque você não tem flow, você até tentou, mas foi bem perverso. Ok, cê tá de deboche, cê tá de deboche, o Johnny paga as contas da casa dele, trabalhando dobrado, invejando o Oroni. Que legal, você precisa citar o meu rival, pra não tomar um tchulala, pela sua cara de babaca, hoje você vai tomar um pau, então faz assim Oxamuel. Eu faço flow meu mano, tá ligado que agora? Para de graça esse seu flow cansado, vai contigo agora embora. Você falou da minha vida, eu falei da sua, então respeito não fica de zoa, para comigo quando virar sujeito homem e parar de ser bancado pela sua coroa. O que você tá falando é com o Johnny, a cultura é de respeito, mas tem que respeitar para ser respeitado, cultura de homem. É, cultura de homem, não, por isso que agora vou rimando com a fé, Jay, a cultura não é só pro homem, a cultura é hip hop e ela é pra quem quiser. O Johnny paga as contas da mãe, isso que você fala, acompanha, por isso no verso você não foi foda. O Guiadinhada paga as contas das mulheres dentro da sua casa, você é machista quando você chega na roda. Você tem como provar? Eu sou cabuloso, eu sou machista na roda, então faz assim, você tem que provar a caminhada, senão sabe que é pescoço. Ter, 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 ser real é pra todo mundo, mas também não é assim, então se ajeita. É pra homem, mulher, é pra bi, mas tem que chegar, então é pra quem respeita. Ué, deixa que eu chamo o fengarço, não é trela sonora, Jay, 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 é pra quem respeita, então Johnny é porta aberta, você pode sair fora. Nessa rima não é coa, por isso que eu faço, minha rima aqui é muito boa. Você quer quem é o prav? Só assistir a live, ou então perguntar pra essas 300 pessoas. Pergunta aí pra essas 300 pessoas, porque agora você sabe que minha rima dispara. Falta de respeito é você falar que eu não respeito, querendo falar isso na minha cara. 10 anos de corre, caralho. 10 anos de corre, caralho, criança panguano. 10 anos de corre, eu tava fazendo um rima e tu ainda tava mamando. E você falou de família, tem 10 anos de corre, vai se fuder. Se você gritar de novo na minha cara, você nem vai ver o teu filho crescer. Não, 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 não! Não, 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 não! Eu sou burra, caralho. Eu que termino a rima errada. Então pra mostrar o que você acusou, eu vou terminar o round gritando na tua cara. Então, pessoal, deixa o like, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta, rapaziada. Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Tô olhando pro chão, pô, vai para lá. Na verdade, mano, com certeza você nem encaixou aqui na batida. Tudo bem se eu falo no chão, não vai ser a primeira vez. Faz a barba no chão, eu vou subir na minha vida. Isso aí é normal, é um ciclo. Você não pode se acomodar. Por isso que eu já caí, já subi. É questão, mano, de estar meu lugar. Tudo bem, meu mano? Você falou muita merda, tá ligado que aqui você é fraude. Eu não vou perder de dois a zero. Eu sou a ponta do lutador e as lutas nunca acabam em dois aute. Você tá ligado sem a fraude. Você sabe que eu junto palte. Mas aqui o problema, meu mano, é que eu vou ganhar. E vai ser por nocaute. Tipo quem? Você é feio. Eu quis cortar minha vez. Mas é quatro vezes. Você me faz, você sabe. Eu vou também que sim. Mas você rimou cinco versos. Pelo visto que não sabe voltar. Pelo visto que é quase nocauteado. Calma aí que você já já vai bombar. Você é uma banda ou pode crer? Meu mano, tu tá coletando a prova de bala. É a polo. Hoje cê vai pra vala. É a polo. Hoje cê vai pra vala. Carreira solo. Esse mic pra matar o mala. Tudo bem, né meu mano? Nessa improvisação. Charlie do bloco, sabota do cumprinho. Hoje eu te mato, separa do canão. Vai rolar, pega o canão logo. Fazer no capão, retorno. Fuma no húmus, criando no rolê. Você não tá animado, minha porrinha. Deixa o seu ovo. Você falou de bala. Você tá de gracinha. Maluquei. Hoje cê vai dentro da mochilinha. Tudo bem, tudo bem? Ei, ei. Vamos aí que vem em conta. Bom, bom, tudo bem. Demora, bom, aquele piso. Aí. Vamos. Essa rima até foi boa. Então deu pra entender, o Apolo não tá à toa, e ele vai responder. Você falou da mochilinha, aqui eu vou debater, até essa mochila tem mais bagagem que você. Obrigado de coração mesmo, rapaziada, pelo apoio. Deixa o like, se inscreva no canal. O que você tá achando do vídeo? Qual batalha que você mais gostou de assistir aqui no canal, rapaziada? Qual batalha que você mais gostou de assistir aqui nesse vídeo? Qual o melhor MC? Qual o melhor bate-volta? E qual flu você acha mais viciante das batalhas, rapaziada? Qual o melhor flu e qual o flu mais viciante? Deixa aqui nos comentários. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Foi eu que falei nessa história, eu não tô falando nada, eu só tô desenvolvendo. Cê se garante com o que cê já fez, não se garante com o que tá fazendo. Vou ter que só falar isso, meu mano, você vai virar presunto. Faz oito anos que cê rima, e oito anos cê tem o mesmo assunto. O mesmo assunto, papai, cê que puxou, cê não elabora. Como que eu não me garanto, eu vou te enterrar e me garanto agora. É pra você entender, cê tá ligado, meu mano. E pra você não consome, esse verso é pra você entender. Que eu me garanto com o que cê já fez, não se garante com o que cê já fez, não se garante com o que cê já fez. Que só fala, então vou fazer o seguidinho. Pro não e o canto, eu cheguei na mesma bala. Cê já entendeu desse jeito, e agora cê não rima nem por dois. E nem por um, os dois vão pavalar como um. Cala a boca, eu te atropelo de triciclo. Cava mais umas 10 covas, pra você guardar meus títulos. Viu que é seu conjunto? Como que você quer me tirar puxando em Samsung? Ah, eu vou gravar o títulos, sim, eu vou gravar tudo, vou gravar tudo aqui na sua vida. Vou gravar mais umas 200 covas, pra agora a sua vida ser repetida. Dois semanas, duas semanas não anima, duas semanas, mas o todo é isso, não anima. Boa sorte de balas! É papai, bagulho louco! Vamos lá! Com vocês, bagulho para as rimas gigante! Vamos para a basquete! Já nem me se magrão, já tô mais do que acostumado a bater no vacilão. Porque cê sabe, pode falar, você magrão, tipo seu madruga, também tá acostumado a apanhar. Então segue assim, cê sabe, mano, eu sou curvel. Mas você não vai ter como tirar o chapéu. Vou arrumar um chapéu aqui no clima, pra tu fazer igual o ragu e tirar o chapéu pra minha rima. Não mego e não tiro o chapéu, porque você queria ter mandado um verso bom, mas foi fraquinho. Meu parceiro, agora eu mostro como eu sou cruel. Você vai sair fora com seu banquinho de filhinho e vai. Tranquilo e calmo, porque aqui não é o show, cê mete o louco, pai. Mas nós sabe bem qual que é seu flow, sua levada, suas palavras, tudo aí, tu é curada. Cê fala pra caralho, mas mano, cê não rima nada. Eu não rimo nada, tu é o esquilo, eu sou mamute. Só por pança tá cheia de chute. Deixa eu te falar, cê falou do branco, você falou de branco. Olha o preto batendo no cão. Nada do que cê fala, mano, que eu também sou preto. Mas pegando sua analogia, nessa aí, nós vem do preto. Que eu sou esquilo, que criou a confusão dela do gelo. Você é um mamute que corre nela, tremendo de medo. Você tá pambando, eu sou aquele tipo tubarão que sai na dona. E você vê que você é um oponente. E você treme quando vê meus dentes. Eu não vejo seus dentes, quem treme mesmo é dentista. Falando, meu Deus do céu, nunca tive um tronco desse na toda minha vida. Aí ele que tá falando, mas não leva a mão porque é rasura. Você só se compara com tubarão, se mostra com feiura. Pra ficar te apambando, cê sabe que eu rimo pra caralho. Ainda bem que o dentista fica papo, pelo menos eu arrumo um trabalho. Com o cara cê tá ligado, calma, cê tá tranquilão. Graças a quem que o cara tem dinheiro pra poder pagar pensão. Pela seus dentes, com a fada do dente, tem recontente. Quem sabe na próxima você mais um verso mais inteligente. Por enquanto você não foi nada, a gente não foi nem um bom oponente. Cê dá trabalho pro MC, não, é PCMC na sua frente. Aí, aí! Calma, 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 calma! Quer ser um tubarão, mas nem cima você não navega. Mano, cê é feio ou não praga? Essas ideias agora não te peguem no flaga. Porque se aplaude não passa. Só tá tranquilo e calmo, né, em casa. Jogo tem que ser com raça. Bota sua cara. Que ela refém é nóis sabe, mas nóis arrebaça. Vamos notar mais as rimas. Eles querem curtir o clima. Nóis sabe fazer o show. Negócio não vir pra cima. Eu te derrubo na chuva de povo. Nesse jeito eu não tenho. Mas mostra o meu desempenho. A vida não é desenho. Ai, meu parceiro. Enchei dando cento por cento. Cê são pra mais de sete cento. Se você quer cento, então você vai ver. Mano, o namorado não vai se foder. Vai me deixar no chão. Eu deitar no dor e não do mais que você. Tira aí, meu. A luz da pôr vai tentar. Tá ligado que dá bala. Agora cê sabe, meu mano, eu vou te exterminar. Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo. Então vem batom o peito pra bala. Eu cheguei devagar no primeiro que tu é. Meu quinto querer, eu te lala. Mas tem mais que eu fio no meu mano. Nóis não vai para as ideias. Que é da tapa na cara. Da da suta, da tabela só para. Eu vou voar o peito na plateia. Foi boa intenção, mas cê vacilou. Claro que não cê deitar no chão. Lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto eu já vi que todos os versos. Você só forjou. Cê tenta, cê pega a mochila. Tem tida, cê se anja, discutiu. Aí, mano. Ou você tá letrado, mano. Que eu sigo tranquilo. Agora acelerando. Sabe que acertou. Eu sou um trem. Então deita no chão. Para ver se você acertou. Pode ser banho também. Tá falando, meu parceiro. Que você é uma fraude. Eu não vou lhe de eu. Passe dele no primeiro. Senão deve ter esse ser o round. Mano, para de meter o louco. Cê não ganhou porque não demonstrou o seu esforço. Se eu deitar no chão, com certeza eu manda rima. Se eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço. Mas não é sobre isso aí. Não adianta lá na ponte. Você apela pro seu teatro. Eu passo perto. O bagulho é raro. Você tem colusão pra mandar rima. Mas você tá ligado que eu acabo com o de voar. Mas eu já te falo aqui no bolso. Porque eu sou cabuloso. Você vai dar um tapão sobre o seu esforço. Mas você sabe, meu mano, que você é um escrotão. Fica até pelo meu mano. Sabe que tu tá apanhado. Vai torcer meu pescoço. Eu tô perdendo pra ele, rotando. Obrigado de coração mesmo a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada. E deixe nos comentários o que eu preciso melhorar no conteúdo. Qual batalha que você mais gosta. E quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou. RimaSoloHD aqui.